Fala pessoal, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre profilaxia de corais, beleza? Mas antes se inscreve aí no canal, deixa um joinha aí, tá? Bora para o vídeo então. Então a primeira coisa que você tem que fazer é deixar aí o saquinho com o seu coral que veio da loja boiando no aquário. Isso aí é para você igualar a temperatura da água do saquinho com a água do aquário. Isso aí é importante que a água vai mudar de temperatura bem devagar. E depois que a temperatura fica igual, você coloca um pouquinho de dip, pode ser qualquer um desses aí ou qualquer outro que você encontra na internet, tá? Mistura um pouquinho com água deionizada ou água de RO. Mergulha aí o seu coral na solução já misturada com dip e já na temperatura correta, tá? Isso aí é um zoantos, né? Os corais normalmente vão vir fechados, né? Porque a causa do transporte, ali a manipulação do coral, aí como forma de proteção eles vão se fechar mesmo, é normal. Nesse dia aí eu comprei, eu trouxe da loja três corais. Essa aí é uma palitoa. E daqui a pouco eu vou falar especificamente de cada uma aí. Então, essa parte aí para ficar com a temperatura igual a do aquário, eu esperei ali, deixei o saquinho boiando ali de 15 a 20 minutos, tá? Já é o suficiente. E essa... Esse mergulho aí no dip, também é a mesma coisa. Eu deixo aí de 15 a 20 minutos, tá? Esse aí é um outro zoantos, também. E aí uma coisa legal. Eu pego aí a escova e dou uma escovadinha ali, ó. No fundo ali da base, tá? Nas partes mesmo de cima ali que o coral ainda não cobriu, tá? Porque pode ter ali alguma praga, alguma coisa que veio da bateria da loja, né? Da água lá da loja. E aí, como precaução, você dá uma escovadinha para que saia tudo, né? Além do dip, né? Que o dip mata esse tipo de praga. Mas aí eu ainda dou uma escovadinha como precaução. E também porque o fundo ali da base, ele vem... Assim, você passa o dedo e você sente ele meio escorregadio, né? É um pouquinho daquele lodozinho que dá mesmo, né? Da água. E eu acredito que aquilo... Aí eu tô mexendo aí no durepox, né? Tô misturando aí. Então, assim, eu acredito que quando tá com aquele lodinho, fica um pouco mais difícil, né? De você fixar o coral depois no aquário. Então, aí o procedimento que todo mundo já sabe fazer. Misturando aí o durepox, né? Depois da escovação. Aí eu tô mostrando pra vocês. Isso aí é uma paletoa Candy Apple. Aí eu botei no fundo da base ali do coral o durepox. E aí é só apertar contra a rocha e esperar o durepox secar. Depois eu não achei esse local muito legal. Eu acabei mudando e botei essa paletoa pra baixo. Eu achei que ela ficou melhor embaixo. O paletoa zoante não tem muita frescura, não, pra local, né? Local, circulação, iluminação. Eles são mais tranquilos quanto a isso. Aí, acabei colocando ele mais pra baixo, ó lá. A paletoa Candy Apple. Essa aí. A paletoa é tão resistente que, ó lá, mal coloquei no aquário, ela já abriu. Os oantos aqui demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho pra abrir. Esse aí é um zoantos King Midas. Ele é amarelo. É por causa da luz aí. Parece que ele tá um pouco esverdeado. Mas ele é amarelo. E lá do outro lado, aí tá saindo até umas mudinhas ali embaixo, tá vendo lá? Na paletoa ali, ó. E lá do outro lado, ó, mais ao fundo, eu coloquei esses oantos aí. Que é o zoantos Olho de Alien. Zoantos Olho de Alien. Ele é um verde, assim. São dois tons de verde, né? O verde do meio é um verde fluorescente. E o da borda é um verde mais escuro. Beleza, galera? Então, esses aí são os três novos corais do meu aquário. É o zoantos King Midas, que é o amarelo. O zoantos Olho de Alien, que é o verde. E a paletoa Candy Apple. Beleza? Galera, peço aí vocês, se inscreve no canal. Deixe um joinha aí. E a cada novos animais que estiverem entrando no aquário, vou sempre colocar o vídeo aqui para vocês acompanharem. Beleza? Grande abraço.